E para falarmos sobre a liberação parcial do estádio Dr. Hudson Buc Ferreira, nós estamos aqui na presença do advogado amatonense, Dr. Armando Zavitoski. Dr., qual foi o trabalho realizado junto ao Corpo de Bombeiros, que esteve aqui fazendo a vistoria, para que fosse liberado parcialmente o estádio, para que a amatonense pudesse jogar nesse próximo domingo às 10 da manhã? Primeiramente, a gente faz todo ano a liberação do estádio através de um pedido ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é o órgão responsável pela liberação do estádio, no caso do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Como nós temos algumas coisas ainda para ser feito, e está sendo feito, ele resolveu por si, o Alvará vai vir parcial. Nós vamos ter uma liberação parcial do estádio e dentro desses próximos dias nós estaremos fazendo uma nova vistoria para ver se a gente consegue liberar uma outra parte do estádio. Então está tudo certo para a amatonense jogar em casa nesse próximo final de semana? Não, tudo certo. A amatonense estreia em casa domingo, às 10 da manhã, mas com tudo certinho, o campo está já parcialmente liberado. Então os torcedores já podem procurar as bilheterias? É, eu acho que estão chegando já os ingressos, os ingressos de São Paulo já estão vindo, né? Eu acho que a partir de sábado, a parte da manhã, já está vendendo os ingressos. Ok, muito obrigado pelas informações, doutor. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Então atenção ao torcedor da amatonense aí, vamos ficar atentos a partir de sábado, de acordo com o advogado da amatonense, os ingressos já estarão à disposição, então o estádio vai estar liberado para a estreia da amatonense em casa nesse próximo domingo, às 10 da manhã. Voltamos aos estúdios. E aí Obrigado.